Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da Mochila Amarela, e hoje eu vim mostrar para vocês o livrinho Digital Detox, tá? O livro Digital Detox tem 713 adesivos da HP e hoje eu coloquei bem pertinho para vocês enxergarem ele melhor, tá bom? Se vocês curtirem, deixem o like aqui nesse vídeo e já comentem aí embaixo se vocês gostaram, assim, bem próximo à câmera, para a gente poder ver os adesivos, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui na primeira folha a gente tem caixas decorativas com frases bem bonitas, assim, tipo, fechada para manutenção espiritual, não perca o seu precioso tempo da vida online, então várias coisas sempre pensando no Detox Digital. E a gente tem pontinhos pequenininhos com o sinal do wireless e um risco em cima em foil dourado, bem bonito. Depois, na segunda página, a gente tem mais caixas decorativas, desconecte para reconectar, relaxe, recarregue, respire, mais música, mais chá, mais livros, mais rezadas, mais sorrisos, mais caminhadas, mais viagens de carro, mais amor, mais criatividade, mais sonhos. Bem legal. E aqui a gente tem uns rastreios escrito desplugado e com os rastreios em rose gold também, rose gold não, perdão, dourado, para a gente marcar os dias da semana que conseguiu fazer Detox Digital. Aqui eu tenho caixas funcionais que diz assim, despluguei hoje, caminhei, me alonguei, saí, né, para a rua ou na outra caixa, li um livro, fiz um doodle, que é um desenho, fiz alguma aula ou algum projeto de artesanato, de craft, meditei, exercitei, fiz uma volta, dei uma volta de bicicleta, enfim, tem várias coisas legais que são atividades para desplugar mesmo. E aqui a gente tem círculos um pouco maiores, em torno de um centímetro e meio, dois, com um conector de eletricidade e um risquinho em cima, dizendo assim, né, não estive conectada hoje. Mais uma página dessas, com mesmas frases, só muda as cores em volta da caixa. Esse livro todo, ele é em tons pastéis, tá? Não falei antes, mas a gente tem verde claro, turquesa, cor de pêssego, lilás, azul, cinza, sempre os tons pastéis. Desconectei das mídias sociais, e-mails, computador, laptop, celular, televisão, aí tu escolhe ali do que que tu desconectou e faz um check na caixinha, é um quadradinho, ele cabe bem na visão mensal do planner ou um pouco mais da metade de uma caixinha do planner da HP, tá? Aqui a gente tem aquele, parecido com aquele da primeira folha, os círculos menores, só que com um laptop e um risco sobre o laptop. Mais uma página destas, com os mesmos adesivos. E aqui a gente tem adesivos que chamam a gente para fazer desafios. Então, ó, desafio desta semana. Escolher uma tarde esta semana para desligar seu celular e qualquer outro dispositivo digital até às 5 da tarde, não, das 5 da tarde até a hora que você acordar na próxima manhã. Outro desafio. Faça o download de um aplicativo que te coloca a utilização do teu telefone, né? A quantidade de utilização. E limite você mesma duas horas por dia. Não use seu telefone enquanto estiver sozinha. Veja quais outras atividades você pode fazer para passar o seu tempo. Não leve seu fone para fora para encontros sociais. Nesse momento nem ia cabeça aqui, né? Socialize face a face com amigos e família. E aqui temos mais rastreios, ó, gente. Tem bastante rastreios nesse livrinho. Vale bastante a pena em relação a isso. Então, aqui a gente tem mais ideias, ó, do que fazer para autocuidado, tá? Esse livro, o nome dele é Digital Detox, mas ele tem várias coisas que, para mim, são autocuidado, tá? Então, ó, ler um livro, plantar uma flor, fazer um quebra-cabeça, planejar uma viagem, fazer uma longa caminhada, tomar um banho, ter um momento de chá, planejar um dia de spa, assistir o pôr do sol, ir para a cama cedo, andar de bicicleta, tirar fotos da natureza enquanto caminha, se alongar, tirar uma soneca, muitas coisas legais. E aqui tem, assim, ó, Digital Detox Bucket List. Então, ele diz para tu fazer uma listinha de coisas para fazer durante o Detox Digital. Gente, eu amo essa imagem. Adoro, adoro, adoro. É uma lâmpada toda em foil dourado e o centro da lâmpada tem um coraçãozinho. Eu adoro essa imagem. Aqui, doodles and dreams. A ideia é para a gente desenhar, né? E fazer doodles, desenhos de lápis e sonhar, né? De sonhos. Aqui a gente tem caixas duplas na horizontal, super úteis para planejar e usar no planner, para escrever gratidão, para escrever um journal do que aconteceu no teu dia. E aqui no cantinho a gente diz assim, comece a fazer tempo, aperte pause para viver a sua melhor vida, né? A sua melhor vida. Reconecte com papel e caneta, naturezas, um antigo amigo, seus vizinhos e exercícios. Também temos mais laptops com um risquinho em cima e mais um rastreio. Aqui a gente diz, ó, mesmo o adesivo de antes. Comece a fazer tempo para viver sua melhor vida, aperte pause. E aí tem um check, né? Um checklist de três tópicos. Um, dois, três, para tu colocar ali o mais importante do dia, o que precisa fazer. Aí aqui a gente tem meias caixas, né? Metade da caixa do teu planner. Se conecte com... Encontrei paz, hein? E aí vai repetindo, trocando apenas as cores. E aqui no meio a gente tem também ideias de autocuidado, ó. Observar a natureza. Vá caçar estrelas. Vá... Faça uma, né? Um Sunday Drive, tipo dirigir, domingo de tarde. Passar um tempo servindo aos outros. Conectar com um amigo, ler um livro, visitar um museu, ir ao zoológico. E aqui tem mais, a mesma página, só que agora a gente tem foil dourado e mais adesivos pequenininhos no meio, né? Faça uma noite de jogos. Faça um caça-palavras. Passe tempo servindo outros. Aí alguns repete. Escreva no seu journal, seu diário. Aqui a gente tem citações, tá? Então, essa semana, desconectei, relaxar e recarregar. Gratidão diária. Uma coisa de cada vez. Vá para a rua. Go outside, né? Saia para a rua. Conectar comigo mesma. Ter tempo para imaginar. Relaxar. Apertar pause. Viver no pôr do sol, nadar no mar e beber do vento. Não. Beber com cabelo selvagem, né? Cabelo descabelado. Aqui a gente tem outra página inteira de rastreios, gente. Esse livro é maravilhoso. Ele tem muitos rastreios. E assim, tu não precisa usar necessariamente esses rastreios para fazer detox digital. Pode cortar esse pedacinho aqui da pontinha e usar o rastreio para outras coisas. Então, ele é super útil. Mais uma folha inteira de caixas. Lindas. As figuras atrás, realistas, eu adoro quando a Happy Planner faz adesivos assim, gente. Pode não ter Wi-Fi na natureza, mas você pode achar grandes conexões. Ai, que lindo. Ó, desconectar, desplugar, ficar offline. Todos os adesivos em vinil transparente. Adesivo, né? Em folha de transparente. Aqui a gente tem aquelas plug-ins de tomada, todos com risquinho na frente, coloridas para usar. Aqui os mesmos plug-ins, só que agora com foil dourado. Que lindas essas cores. Amei essa página. Aqui a gente tem também aquelas caixas duplas, de novo na horizontal, para escrever bastante no planner. Mais uma folha daquelas para fazer uma bucket list, né? Uma lista de coisas para fazer de detox digital e autocuidado. Observações, então aqui para fazer anotações específicas de observações, como foi o teu detox, como tu te sentiu. Aqui, ó, lista de livros. Mais tempo para escrever uma listinha, porque que tu quer mais tempo. Como eu estou crescendo. Crescimento pessoal essa semana. E aqui eu tenho alguns cabeçalhos bem bonitinhos. Ele é um terço de uma caixa inteira. Bem bonito. E bandeirinhas, gente. Mais uma folha de desafios semanais, né? Para a gente fazer. E mais rastreios. Vejam bem quantos rastreios já foram até agora. Mais uma folha de reconectar com algo. E os notebooks riscadinhos. Mais uma folha de vinil transparente. Com os adesivos desplugar, desconectar e offline. Essa folha, eu amei. Minha cara podia ter um livro inteiro só dessa folha aqui. Que são caixinhas de cabeçalhos. Cinza e pêssego. Gente, amo, né? E aí, desconectar, tempo para mim. Desplugar, respirar, imaginar. Ir para a rua. Desconectar e aí repete. Tá? Mas lindo. Lindo, lindo, lindo. No pêssego tem outras coisas. Então, ficar offline. Relaxar e recarregar. Pause, relaxar. Conectar consigo mesma. Exercício. Aqui a gente tem uma página de livrinhos. Super fofa. Então, tem os livrinhos em, assim, branco, né? A gente pode pintar eles e a gente pode escrever o nome do livro que a gente leu. Então, é super legal para fazer também rastreio de livros. E aqui a gente tem a última página do livrinho. Que é uma página de, vamos dizer assim, medalhas, prêmios, né? Para a gente se premiar. Então, diz lá. Eu não usei meu celular no jantar. Eu liguei um amigo para um amigo em vez de mandar mensagem. Eu não fui na internet hoje. Eu não chequei os meus e-mails. Eu terminei o novo livro. Eu fiquei fora das redes sociais hoje. Eu liguei para um amigo em vez de fazer texto de novo. Eu deixei meu telefone morrer. Esse é ótimo. Tipo, deixou descarregar, né? E aí, repete alguns, tá? Mas, assim, muito fofas. E era isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês gostaram desse... Desse vira-vira, desse flip-through, assim, mais pertinho. Eu tentei aqui numa outra mesa, em um outro lugar da casa. E aí, eu quero esse retorno de vocês para ver se vocês gostaram assim ou se vocês preferem mais de longe. Tá bom? Beijos! Segunda-feira que vem, temos outro livrinho por aqui. Tchau!